E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Chegou aí a trava de capacete, o cadeado articulado, o cabo de aço articulado, tem vários nomes pra isso aí É um cadeado que você pode colocar dois capacetes, tem uma galera que passa até a jaqueta aqui e fecha e coloca na moto, tá? O preço é especial, aqui tem 1 metro e 200 de cabo, é cabo pra caramba, dá pra fechar bastante coisa aí A proteção aqui na chave, onde você guarda, fecha a chave pra não oxidar, vem duas chaves, tá? Vem duas chaves, o cabo de aço é todo emborrachado Tá aí, quem quiser vir ver, a gente tá na loja, na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp que é 011-99806-7042, valeu?